Salve, salve galera, o vídeo de hoje é sobre o MC Daniel Ele que desabafou aí durante o show no Lollapalooza, mano Eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem mais antes Deixar aquele like pra fortalecer o canal, beleza? E agora pega só a visão 16 mil pessoas, no céu 3 domingão, meu dia 3 pessoas ficaram sentadas de costas pra mim no palco Pra que acompanha aí o início da carreira do Daniel, né mano? Será que amanhã vai ter pelo menos 3 pessoas, vamos ver? 3 pessoas sentadas de lá no palco pra o meu rosto, pra quem é artista Eu tenho mais 3 pessoas, eu tô com a distância de vocês Se eu peguei a vida de vocês Eu queria agradecer de coração, mano Todos vocês que estão aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês Muito obrigado por mim, mano Eu consigo fingir normalidade Eu consigo ser um artista básico, personagem Já chorei pra caramba Liguei pra minha avó, pra minha mãe, pro meu vô Eu não tô conseguindo acreditar que vocês estão aqui na minha frente E agora eu quero apresentar a minha banda pra vocês Como ele mesmo falou, né mano? Num vídeo que eu postei anteriormente aqui no canal Que ele tava com medo e inseguro Por causa do horário que era meu dia Dia de domingo, né? E ele ficou com medo de não dar muitas pessoas Enfim Tinha mais de 16 mil pessoas esperando por ele nesse show E é isso, né mano? Ele ficou surpreso, né mano? Ele imaginou que não ia dar esse tanto de pessoas Tem um vídeo aí que eu postei Que ele chegou até se emocionar Vou deixar no card final aqui pra você estar conferindo, beleza? O vídeo de hoje foi esse, mano Se inscreve aí, deixa o like E até o próximo vídeo Valeu